A Paraíba está de parabéns, essa máquina aqui está indo lá para o sertão, lá para Paraíba e vai nascer mais uma fábrica de blocos. Exatamente, porque Roberto, não é novidade para ninguém que o ramo da construção civil está pegando fogo, esse ramo está bombando demais porque a todo momento estão sendo feitas várias obras, eu tenho certeza que onde você mora está sendo feitas prédios, casas, centros comerciais a todo momento, então por que não aproveitar uma fatia desse mercado tendo a sua independência financeira, não é mesmo? É isso mesmo, faça como nossos amigos lá da Paraíba, adquirem um maquinário de qualidade aqui na Japão Saara, a empresa que está há mais de 52 anos no mercado produzindo blocos, e nós estamos aqui ao lado da Agil Pneumatica 4.3. Exatamente, uma excelente opção para você que quer começar a fabricar blocos de concreto, mas quer ter uma excelente qualidade. Essa máquina aqui, ela consegue produzir em média a cada 30 segundos, que é o básico de um ciclo, 4 blocos de 9 ou 3 blocos de 14. Perfeito, essa máquina conta com pistão pneumático de 1 tonelada de pressão, com um injetor automático de tábuas para deixar a sua logística impecável. E Roberto, para ver como é fácil de trabalhar com essa máquina, eu vou dar uma pequena demonstração, chega aqui, chega aqui comigo. Você vai começar aqui com esses comandos que o seu funcionário pode pegar um banco, sentar aqui e operar tranquilamente, sem nenhum esforço físico, realizando um abastecimento ali na forma. Abasteceu, você vai compactar, depois que compactou, você vai extrair. E olha só a mágica acontecendo. O seu bloco sai sem nenhum esforço físico. Se você percebeu, essa máquina está com uma forma de paver. E Roberto, a gente sabe que paver com pneumático tem que ter uma tensão, não é mesmo? É isso mesmo, porque uma máquina pneumática, ela não consegue exigir aí as normas que são de 35 MPa da ABNT, podendo atingir em média um período de 20, 15 MPa, que é utilizado ali em condomínio, em uma calçada, em uma praça, para veículos leves e tráfico de pessoas, não é isso, meu amigo? Exatamente, mas para o bloco, essa máquina aqui é impecável, né amigo? Além de injetar o seu bloco para fora, na hora de vibrar, de compactar e vibrar, essa máquina tem uma ótima vibração, porque ela conta com esses dois motores que acionam os vibradores aqui, a graxa, dando uma boa vibração, agilizando na hora de entrar no seu material e dando mais dinheiro no seu bolso, porque afinal, tempo é dinheiro. Exatamente, não é à toa que é ágil. E na hora que você compra uma máquina dessa aqui na Jafelsara, meu amigo, você ganha um super treinamento teórico e prático. No teórico, você vai aprender sobre matéria-prima, como você estocar o seu bloco, como você estruturar a sua fábrica, até mesmo como vender o seu bloco. E no prático? E no prático, você vai aprender a operar e dar manutenção preventiva no seu maquinário, garantindo a vida útil do seu equipamento. Então, meu amigo, não fica para trás, ó. Faça como o nosso amigo aqui lá da Paraíba, que adquiriu a sua ágil pneumática 4.3. Entra em contato agora mesmo com os números que estão aparecendo aqui na tela. Tanto dos nossos consultores técnicos, como do nosso diretor, senhor Francisco Aguilar, que tem mais de 52 anos no mercado, fabricando maquinários com excelência. Para dar essa excelente consultoria para você sair daqui preparado para dar o pontapé inicial na sua empresa. Pega aí seu celular, aponta aqui para esse QR Code, manda mensagem agora mesmo solicitando um orçamento e agendando a visita para ele vir ver essa máquina pessoalmente. A gente está localizado aonde, Roberto? Na rodovia Mogi Bastioga, nesse endereço que está aparecendo aqui abaixo, ó. Quilômetro 61,5 Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Vem tomar o melhor café de Mogi das Cruzes. Vem conhecer a nossa máquina Aja Pneumática 4.3 e os nossos maquinários, a nossa estrutura da Jafel Saara, que está localizada em uma ótima área aqui em Mogi das Cruzes. Perfeito. E também ele pode acessar www.jarfel.com.br para ver mais informações sobre a Aja e também sobre a fabricação de blocos e artefatos de concreto no geral. E se você acha que acabou, meu amigo, ainda tem mais, ó. Tem mais? Tem sim, tem mais. Comprando qualquer maquinário que nós já forçaram, você já leva para casa duas formas inteiramente grátis. Exatamente. A sua escolha, podendo fabricar o bloco, meio bloco, a canaleta, fica ao seu critério. Mas se eu quiser comprar mais formas para dar mais diversidade no meu negócio? Você tem até 33% de desconto, meu amigo, comprando formas adicionais. Nós temos uma promoção para você, você tem 33% de desconto na compra de formas adicionais. E olha só, Jafel Saara também conta com condições de pagamento que são diferenciadas. Você pode pagar pelo cartão Merindex, pelo PagoSeguro ou o nosso próprio formato de financiamento, onde você dá 20% do valor da máquina no alto de pedido, mas 20% quando essa máquina ficar pronta e o restante você parcela em até 48 vezes com juros extremamente baixos, meu amigo. Parceria melhor que essa, não tem. Então, meu amigo, não perde o tempo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e vem pra Jafel Saara! 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 Obrigado.